No colo da Mãe Natureza Calarão a voz do meu povo Atenção, preparar, apontar, disparar Atenção, preparar, apontar, disparar Meu povo reclama da vida expulgada sem ser defendida Eu sou um guerreiro nativo e a minha nação eu suplico Atenção, preparar, apontar, disparar Atenção, preparar, apontar, disparar No colo da Mãe Natureza Nos braços do meu rio mar No ventre da Terra Sagrada Calarão a voz do meu povo Atenção, preparar, apontar, disparar Atenção, preparar, apontar, disparar Atenção, preparar, apontar, disparar Atenção, preparar, apontar, disparar Meu povo reclama da vida expulgada sem ser defendida Eu sou um guerreiro nativo e a minha nação eu suplico Atenção, preparar, apontar, disparar Atenção, preparar, apontar, disparar Atenção, preparar, apontar, disparar Atenção, preparar, apontar, disparar Atenção, preparar, apontar, disparar